Olá, futuros enxadristas! Então, a semana passada, eu e o professor Ronan mostramos para vocês, ensinamos para vocês sobre o chefe, o chefe mate e as defesas do rei. Hoje, eu, professor Hugo, irei mostrar para vocês alguns exercícios de defesa do rei. E darei um tempo para vocês pensarem e logo em seguida eu darei a resposta. Para quem for assistir no YouTube e quiser responder por conta própria, é só dar uma pausa. Eu vou apresentar o exercício, você dá uma pausa lá e tenta resolver. Depois confere se a resposta está certa ou não. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro exercício. Então, aqui. Houve um ataque ao rei. Pelo bispo. O bispo está dando um cheque no rei. Existe alguma defesa? Sim. Sim. O que você faria neste caso aqui? Você andava com o rei? Você bloqueava? Ou você capturaria o bispo? O que você falou? Bloquear? Está certo. Era a única defesa do rei. Era o bloqueio da torre. Está bom? Então, neste caso aqui, a resposta era bloqueio do rei. Vamos para a segunda. Segundo exercício. O rei está sendo atacado por quem? Pela torre. Então, a torre está dando cheque no rei. Se existir três defesas, escolha a melhor. Se existir duas defesas, escolha a melhor. Se existir somente uma, igual a passada, faça aquela. Se não existir nenhuma, cumprimento o seu adversário, se você tomou um cheque mais. Neste caso aqui, o que acontece? Eu posso andar com o rei. Pode. Muito bem. Andou com o rei e só saiu do cheque. Mas será que é a melhor? Não. A melhor é capturar. captura a torre e livrou-se o rei do cheque, que foi melhor porque você tirou cinco pontos do seu adversário. Vamos ao terceiro. Neste terceiro exercício, quem está dando cheque no rei? O peão. É, mas vocês não falaram que o peão era peça de menor valor? Mas e daí? Ele também pode dar cheque no rei. Como agora, por exemplo. Qual que é a melhor defesa para o rei nesse caso? Você pode andar? Pode. Para cá? Ou para cá. Andou, tirou o rei do cheque. Mas a melhor, sem dúvida, é a captura do peão. A captura do peão. Certo? Vamos ao quarto. No quarto exercício, o rei está em cheque pela torre. Se houver duas defesas, escolha a melhor. Qual que seria melhor? Qual que seria melhor? Se você bloquear, pode ser que o seu adversário faça a troca da dama. Ele captura a sua dama e você captura a torre dele e o jogo empata. Porque rei contra rei não tem mais. Qual que seria melhor? Andar com o rei. Tira o rei da casa tacada e a sua rainha ainda continua viva. Falca. O rei do sexto exercício, o rei está levando cheque da torre branca, o rei preto. Existem duas situações. escolha a melhor. Nesta aqui, se você bloquear, eu suponho que você não corre o risco de perder seu bispo, porque as brancas possivelmente não trocarão de pé. Porque o bispo vale três pontos e a torre vale cinco. Então, se a brancas fizessem a troca, ela está fazendo um erro grave. Então, ou você bloqueia, ou você anda com o rei. Neste caso, qualquer uma das duas as costas, qualquer uma das duas situações são iguais. Sétimo exercício. O rei preto está levando um cheque do bispo. qual seria a melhor defesa nessa situação? Vamos lá. Se você colocar o bispo aqui, aliás, se você colocar a torre aqui na frente do bispo, você detende o rei. Só que aí, você pode tomar outro cheque do bispo, onde ele vai capturar a sua torre, e você não pode capturar o bispo, porque você entra numa casa atacada pela torre. isso, não pode. Então, o melhor, a melhor defesa aqui é andar com o rei. Lembrando que, se você estiver jogando no computador, ou virtual, online com alguém, o programa não vai deixar você cometer esse lance aqui. Andar com o rei para frente. Sabe por quê? Quando você andou com o rei para frente, você colocou ele numa casa atacada pela torre. Então, o programa não vai deixar você fazer isso. Agora, se você estiver jogando com alguém, você pode cometer esse erro, e um dos dois sem saber que isso não pode acontecer. Você não pode colocar o rei numa casa atacada, que é lance legal. Então, nesse caso aqui, vocês têm que andar com o rei ou para trás, ou para trás na coluna, ou para trás na diagonal. Oitavo exercício. o rei está quase tomando o mate, mas ele ainda tem uma defesa. Ele não pode capturar a torre, porque ele entra numa casa atacada pelo bispo, e o rei não pode entrar numa casa atacada, que é lance legal. Se ele andar para a casa G7, ele entra numa casa atacada pela torre, que também é lance legal. Então, só existe uma saída para o rei, e essa única saída tem que ser feita. anda para G8, e ele sai do ataque da torre e do bispo. Eu diria para vocês, nessa situação, nenhum grande mestre chega com o outro, porque antes disso, eles já desistem da partida, porque sabem que vão perder, então não adianta ficar ali. agora, nas categorias menores, principalmente em jogos escolares, quem tiver de rei preto, vai tentando, vai tentando, que às vezes você pode conseguir um empate, pelo erro das brancas. Nono exercício, rei branco, rei preto, atacado pela dama branca ou amarela. Qual que é a melhor defesa? Pausa para pensar. A resposta aqui seria capturar a dama, olha que beleza. Um simples pionzinho capturou uma dama uma dama e, nesse caso aqui, nesse caso, quando acontecer no final de jogo, as pretas têm que proteger o peão para que o rei branco não capture ele e o jogador das pretas consiga promover esse peão em dama para ir dar o checkmate no rei branco. de uma situação desfavorável ele entrou numa situação completamente de vitória. Décimo exercício. Décimo e último exercício, pessoal. Será que você conseguiu chegar até aqui? Então, se sim, esse é o último. quase um checkmate. Olha lá para vocês, para vocês verem. Dama atacando o rei. Se não fosse esse cavalinho, era checkmate. Mas, esse cavalinho pode saltar, saltar e parar aqui, formando um L e protegendo o rei. Pronto, o rei ficou livre do mate. A dama branca não deve vir aqui de jeito nenhum, porque, se vier, ela vai ser capturada pelo rei e praticamente perdeu o jogo. Então, é isso por hoje. Espero que vocês tenham aprendido a defender o rei. Na aula que vem, eu e o professor Ronan, que já estará de volta, iremos fazer o jogo dos três cheques. É um joguinho para os meninos que ainda não sabem da checkmate e vão aprender a atacar o rei adversário, porque esse é o objetivo do jogo. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Um abraço. tchau. 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 Tchau.